Muito boa noite pra você nesta sexta-feira 8 de abril. Hoje, a dona Yasmin Gutierrez foi conferir a festa do peão de ponte gestal e por isso eu, Nádia Martins, estou aqui pra apresentar pra vocês a segunda edição do TVU Jornal que começa agora. Deputado Carlão Pinhatar e o prefeito Jorge Seba participaram do Jornal da Manhã Unifev e falaram de investimentos em novas areninhas esportivas para o município. E o tiro de guerra realiza a entrega de cerca de meia tonelada de alimentos arrecadados em campanha. No esporte, Voto Puranguense acerta últimos detalhes para o jogo deste sábado fora de casa contra o União Suzano pelo Campeonato Paulista da Série A3. Esses e outros assuntos você vê agora, já estamos no ar. Acompanhado pelo prefeito Jorge Seba e pelo vice-prefeito Cabo Walter, o deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pinhatar, participou do Jornal da Manhã Unifev. Veja a seguir. Por volta das 8 horas da manhã, o deputado estadual e presidente da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pinhatar, chegou aos estúdios da rádio TV Unifev. Ele foi recepcionado pelo reitor da Unifev, professor doutor Oswaldo Gastaldon, e pela gestora da FREV, Fabiola Fiorentino, e estava acompanhado pelo prefeito Jorge Seba e pelo vice Cabo Walter. Por cerca de 20 minutos, Carlão falou sobre vários assuntos e destacou o investimento nas novas areninhas esportivas que serão instaladas no município. Tudo o que você faz na área de esportes e lazer ajuda a melhorar a vida das pessoas. E a areninha é um projeto de bairro. O Jorge precisa depois chamar as associações de moradores dessas cinco locais onde vão ser instalados e fazer uma parceria para que eles possam nos ajudar a trazer os nossos meninos e meninas para brincar, ou jogar basquete, ou jogar futebol, ou enfim, fazer uma atividade física ali, que é de extrema importância. E vão colocar um no distrito de Simons e os outros quatro aqui nos bairros da nossa cidade. Eu sei, por exemplo, que já está fazendo a base do Matarazzo, lá no Pacaembu. Então isso é importante, é importante para a gente melhorar a vida das pessoas que ficam aqui e poder cada vez mais educar melhor as nossas crianças. O prefeito Jorge Seba também falou sobre mais essa conquista para Votoporanga através do deputado Carlão Pignatari. São cinco areninhas que vão mudar até o cenário nosso, dos bairros principalmente. Esse é o nosso intuito. Que essas areninhas possam ser um espaço onde o jovem, a criança, possam ali fazer a sua prática de esportes e ela possa estar ocupada com essas coisas. Carlão também aproveitou para fazer um balanço sobre sua presidência na Assembleia Legislativa do Estado. Eu acho que foi importante, foi o meu primeiro ano como presidente do maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Um parlamento, como todos os outros, está muito difícil. Uma radicalização terrível da política, tanto da esquerda radical, como da direita radical. Isso não é bom. Isso não é bom para as pessoas. Quando você começa a querer impor as suas ideias, isso não melhora a vida do cidadão. Nós temos que respeitar o que pensa cada um e temos que todos nós trabalhar para diminuir a inflação, para arrumar emprego, para gerar renda para os nossos paulistas que perderam, nos últimos dois anos, bastante postos de trabalho. E o prefeito de Álvares, Florencia, Dilson Leite, também esteve no Jornal da Manhã Unifev e falou sobre o aniversário de 73 anos do município. Mais informações com Danilo Arroyo Martins. Olá para todos. É isso mesmo. O município irmão de Álvares, Florencia, está em festa. E aqui ao meu lado, o prefeito da cidade, a Dilson Leite, ele vai falar para a gente sobre as comemorações desse aniversário lá de Álvares, Florencia. Prefeito, primeiramente, muito obrigado pela sua entrevista. E já de antemão, parabéns pelo aniversário de Álvares, Florencia. Eu gostaria de saber do senhor quais foram as principais conquistas da gestão pública nesses últimos anos, durante o seu mandato atual. Olha, nós agradecemos e nós comemoramos agora os 73 anos de manifestação política, administrativa. E nesse 15 meses de gestão que estamos à frente do município, o município teve avanço grande, graças a Deus. Nós tivemos várias conquistas, melhoria na educação, melhoria na saúde, melhoria na infraestrutura, na malha rural, que isso favorece a economia, porque nós temos um esclareamento de... O nosso município é praticamente um município agrícola. E várias conquistas que o município tem, né? Como todas as infraestruturas de ligação de bairro com o asfalto, que já está sendo licitado para que saia. E nós estamos muito contentes, muito felizes, né? Comemorando esse aniversário que é muito importante para as florentes. Tá certo. Então vamos deixar aí um recado para os moradores de Álvares, né? Para a nossa região, também fazendo um convite para que participem das comemorações. Deixo aqui o convite a todos, a nossa região, a Álvares, ao distrito de Boa Vista dos Andradas, para que a partir de hoje, hoje, às 20 horas, nós já estamos a inauguração do nosso... a reestruturação do nosso polo esportivo, e onde já há um show, né? E amanhã, no sábado, dia 9, nós teremos na Praça Pública também já shows, dois shows, show com a Banda Fome e JP Gabriel. Ali, gratuito, na Praça Pública, para que todos se reúnem e passem ali horas agradáveis, comemorando com a gente. Tá certo. Muita festa, muita alegria. Muita alegria. A gente tem que comemorar, né? A vida nos proporciona isso, e nós temos que aproveitar essa oportunidade de estarmos vivos e trabalhar para que a gente tenha alegria. Tá certo. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua visita aqui à Rádio TV Unifev, e, mais uma vez, parabéns a todos de Álvares Florence pelos seus 73 anos. Eu que agradeço, em nome de todos os munícipes de Álvares, eu agradeço à TV Unifev pelo carinho e pela atenção que tem dado para a nossa querida Álvares Florence, e vocês todos estejam sempre convidados a estar ali, nos ajudando a divulgar aquilo que a gente está fazendo para a Álvares Florence. Ok. Obrigado. Está aí, portanto, uma boa oportunidade, neste final de semana, de você se divertir com a família, participar dos eventos em Álvares Florence. É com você aí no estúdio. E também na manhã de hoje, o tiro de guerra de Votoporanga realizou a arrecadação de doação de meia tonelada de alimentos para o Lar São Vicente de Paulo. Veja como foi. A campanha denominada de mão amiga foi um pedido da direção do Lar São Vicente de Paulo de Votoporanga ao comandante do tiro de guerra. A campanha teve a duração de uma semana e contou com o apoio dos 50 tiradores aqui do tiro de guerra de Votoporanga. O resultado superou as expectativas. Foram arrecadados cerca de meia tonelada de alimentos não perecíveis, como, por exemplo, arroz, feijão, açúcar, entre outros. A solenidade oficial de entrega aconteceu no pátio do tiro de guerra, com a presença de colaboradores do Lar São Vicente e atiradores. O subtenente Giovanni Santana Gonçalves, instrutor do TG, falou da importância de servir ao próximo. Coincidiu com o nosso aniversário, o aniversário do Exército Brasileiro, comemora-se no dia 19 de abril. Então a gente aproveitou, e o nosso verbo é o verbo servir. Então a gente aproveitou essa oportunidade para servir esse lar, para servir a comunidade. A operadora de telemarketing do Lar São Vicente também falou sobre essa parceria importante do TG nessa campanha. Isso mostra como a comunidade nos recebe. E esses jovens, eles estão aprendendo a fazer a parte comunitária e social, sabe? A gente pensa que é só disciplina, não é só disciplina, é o amor ao próximo. Eles passam para a gente, e passa uma segurança. Que se a gente precisar de alguém, esses jovens no futuro vão aprender, através do nosso comandante, que pode dar a mão. E quando a gente dá a mão, a gente se torna um. Além da campanha de alimentos, o tiro de guerra vai realizar outra, desta vez, para incentivar a doação de sangue. A gente fica feliz de poder ajudar, e simultaneamente a essa campanha, nós estamos também realizando outra, que é de doação de sangue. Então, esse mês, a gente vai doar 50 bolsas de sangue para a cidade, que deve atender em torno de 200 pessoas, pelo que a enfermeira me passou. Então, a gente, com esse gesto, gostaria também de sensibilizar a população, e que isso seja apenas o primeiro passo, que a população continue apoiando o lar, apoiando o banco de sangue, que são atitudes nobres, são sentimentos nobres, com relação a nossa população, a nossa comunidade vutuporanguense. E agora, hora do esporte aqui no TVU. Viu? Após a derrota, de quarta-feira, o CAVE virou a chave, e está 100% focado no próximo compromisso, a União Suzano, neste sábado, às 3 da tarde, fora de casa. A partida será transmitida ao vivo pela TV Unifev, por meio de parceria com a TV Federação Paulista. Vale lembrar aqui, que nos jogos fora de casa, a qualidade da transmissão, imagens, narração e comentários, são de responsabilidade das equipes de fora. Sobre o jogo, o técnico Rodrigo Cabral afirmou que a equipe está totalmente preparada para o próximo confronto. CAVE e União Suzano jogam, então, amanhã, às 3 da tarde, com transmissão ao vivo, aqui pela TV Unifev. E no próximo bloco, você fica sabendo sobre o que fazer no final de semana em Voto Coranda. Como fica a previsão do tempo e, claro, muito mais. Até daqui a pouco. E o TVU Jornal está de volta e a Unifev, por meio do curso de Direito, realiza atendimento gratuito de orientação jurídica para toda a população por meio do Escritório Modelo. Júlia Domenicis tem mais informações para a gente. E nós recebemos agora o responsável pelo Escritório Modelo do curso de Direito, ele que também é professor do curso, Wilson Domingues, para falar sobre o atendimento gratuito de orientação jurídica para toda a população. Explica para a gente como que funciona esse espaço do Escritório Modelo como laboratório para os alunos. Na verdade, o Escritório Modelo funciona como um laboratório para os nossos alunos, da Faculdade de Direito, trazendo para eles uma vivência prática da atividade da advocacia. Então, junto a esse escritório, eles têm a possibilidade de ter a vivência do trabalho jurídico prático. Além do estudo da teoria na sala de aula, a gente acrescenta aí uma experiência prática para eles através do atendimento à comunidade. E como que a população pode se beneficiar desse espaço? Que tipo de atendimento são realizados? Na verdade, o atendimento tem duas frentes. Nós trabalhamos com a parte de consultoria jurídica, que é um projeto Tira Dúvidas, voltado a toda a população, de maneira geral, em todas as áreas do direito, nas mais variadas áreas do direito, a população pode estar nos procurando para tirar dúvidas. E nós temos também a parte da assistência judiciária, que aí é voltada apenas para a população hipossuficiente, que são aquelas pessoas que realmente não têm condições de estar pagando um advogado, de estar custeando o serviço de um advogado para atuar nos processos. Nesse caso, atuamos na área cível e criminal, nos mesmos moldes adotados no convênio da OAB com a Defensoria Pública. Então, atendemos aquele público que não tem realmente condições de estar custeando o serviço jurídico, o serviço de um advogado, atuando especialmente nessas duas áreas. E qual o horário e local desse atendimento? Os atendimentos são de segunda a quinta-feira, com os nossos estagiários, claro, sempre supervisionados por nós. O horário começa ao meio-dia e meio e vai até às sete da noite. Então, nós temos três turnos de estagiários que ficam lá no Escritório Modelo e que vão estar podendo dar esse primeiro atendimento, tentando sanar eventuais dúvidas que a população nos traz na área jurídica. E o atendimento com o advogado ocorre às terças-feiras, da 1h às 5h da tarde. Então, nós fazemos os agendamentos, as pessoas de toda a comunidade local, na verdade, de toda a comarca, não só o município de Votoporanga, os demais municípios que integram a nossa comarca. Eles nos procuram lá no Escritório Modelo, que funciona lá no campus da cidade universitária. Temos um espaço lá próprio para atendê-los e poder oferecer esse tipo de serviço gratuito à população. Certo? Muito obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio. E o final de semana está aí. E saiba como vai ficar a previsão do tempo aqui em Votoporanga e região. Tanto no sábado quanto no domingo, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. E é possível que faça sol só no período da manhã, viu? Vamos às temperaturas em Votoporanga e região. Em Cosmorama, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 31. Em Monções, os termômetros podem variar entre 22 e 33 graus. Sim, Valentim Gentil, a temperatura mínima pode ser de 21 e a máxima pode chegar a 32 graus. Aqui em Votoporanga não fica muito diferente não, viu? Variando entre 20 e 33 graus. A sensação térmica no momento é de 25. E o fim de semana estará recheado de entretenimento, lazer e cultura para toda a população. É o Parque das Artes, um espaço criado pela Prefeitura que reunirá manifestações artístico-culturais em um só ambiente, viu? No Parque da Cultura. No sábado e domingo, a partir das 16 horas, o público poderá também conferir uma edição do tradicional, mais uma edição, né? Do tradicional Food Park. E também a feira de artesanato que será realizada dentro do Parque da Cultura. E outra ideia para você curtir o seu final de semana é aproveitar o horário especial de atendimento do comércio neste sábado. Segundo a Associação Comercial, as lojas abrem às 9 da manhã e fecham às 6 horas da tarde, por ser o segundo sábado do mês. Aproveite essa facilidade aí e prestigie o comércio de Votoporanga, viu? E a gente, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite, um ótimo fim de semana. fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.